E frequentar o banho e tosa está diretamente ligado ao adestramento canino. É fundamental que ensinemos o cão a gostar de ser escovado e receber alguns cuidados desde filhote. No Toca Viola de hoje nós temos a honra de receber um mineirinho, já participou aqui com a gente, voltou novamente para uma ocasião muito especial, o lançamento da carreira solo. Maurício Viana, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias do Campo. Obrigado, prazer enorme estar aqui mais uma vez com você, você que está em casa, aquele abraço, Maurício Viana. Vamos falar dos desafios dessa nova agora trajetória na música sertaneja, lançamento da carreira solo em toda a região aqui. É isso aí, eu trabalhei com meu irmão durante 16 anos, e por vontade dele, tranquila, não houve nada entre a gente, ele resolveu seguir outro caminho fora da música e eu disse pra ele que eu ia continuar. E nós entramos no acordo e estou iniciando aí essa nova história, essa nova trajetória, né, esse novo trabalho pra todo o Brasil. E como que está essa divulgação da carreira? É, acabei de lançar a música nova e estou divulgando essa música nas rádios, né, fazendo trabalho de rádio, divulgando todo esse Brasil aí. E estou muito feliz, o pessoal está aceitando a música muito bem, né, é uma letra muito legal, muito linda a música. E estou feliz com o novo trabalho, com a nova trajetória. É, tem um trabalho dobrado agora, né? Está divulgando aqui em todas as cidades aqui da região também, né, vamos falar um pouquinho dessa música nova, as novidades que você tem aqui pra gente. É, eu estou com esse novo projeto, inicialmente lancei a música e tenho um projeto de gravar o novo CD, né, completo, com composições minhas, mais uma vez. E é isso aí, vamos vendo como vai acontecendo o trabalho e a gente vai vendo como as pessoas também vão recebendo a minha carreira solo agora e a gente vai seguindo o trabalho. Como chama a música? O Amor da Gente. O Amor da Gente. Bota um pouquinho dela pra gente, pode ser? Vamos lá. Eu te amo cada dia mais Os momentos que passamos juntos O tempo não desfaz Como é bom acordar e ter você comigo aqui O amor da gente O amor da gente Nada pode destruir Quando estamos juntos Tenho mil e um motivos pra sorrir Se afastar um só segundo a saudade Quer você aqui Você pode procurar que não vai encontrar um amor assim O sentimento É chama acesa Que não quer se apagar A solidão Machuca o peito Faz o coração sofrer de dor Então te peço Volta logo E vem me fazer feliz Meu amor Essa música é sua? Não, essa música é de autoria do meu sobrinho Vinícius Olha que bacana Uma mistura de arrocha com sofrência Pois é, o trem ficou bom E essa música está bombando também Graças a Deus Em pouco tempo a música Já alcançamos meio milhão de views no YouTube Estou feliz demais com a música Está sendo bem aceita pelo público Que é o mais importante Que bacana E além dessas Outras também você está divulgando? Não, estou divulgando só essa no momento Foi a música que eu gravei Pra lançar o novo trabalho E estou trabalhando somente com essa mesmo Tem uma história de uma outra música Que foi o início da carreira Essa música Aô Boteco Essa música Nasceu aqui em Votuporanga Na verdade Nós trabalhamos durante Seis meses aqui Num barzinho aqui Fazendo trabalho E foi lá que nasceu essa música Toda hora que eu tocava uma moda chonada Eu gritava Aô Boteco Acabou virando um bordão E aí acabou virando E meu irmão criou essa música E nós completamos junto E essa música Fez muito sucesso Tocou pelo Brasil inteiro Aô Boteco Quem tá feliz dá um grito Que a festa vai começar Com nós o sistema é bruto Não tem hora pra acabar É o Maurício Viana Trazendo um novo sucesso Quem gosta de sertanejo Grita aí Aô Boteco Aô Boteco Aô Boteco Quem gosta de sertanejo Grita aí Aô Boteco Maurício Viana O Maurício Viana dá continuidade Aô Boteco Essa galera toda aí Já subiu no palco com eles Já cantei com eles aí Bom demais E nos shows Você busca sempre referências Assim da moda mais sertaneja Como o pessoal diz Ou é da música sertaneja Mais universitária Bom, eu na verdade Ouço de tudo Mas eu cresci ouvindo A música caipira E também assim Ouvi muito Na época do Do sucesso total Que até hoje Lógico Mas que as músicas Tocavam muito Zezé de Camargo Luciano Chitãozinho Charoró Bruno e Marron Leandro Leonardo No meu carro Eu toco esses modões aí E hoje também Na trajetória solo Também, né Já dá continuidade A essas referências É isso aí Mas eu sou fã Da música universitária Com certeza Ouço e canto também O repertório universitário Tá certo Maurício Eu quero agradecer A sua presença Muito sucesso Nessa nova carreira Muito obrigado Muitos shows Divulgue bastante O seu trabalho Muito obrigado E pra finalizar A nossa entrevista De música, pode ser? Vamos lá Pode ir embora Que eu sigo sozinho Não quero seus beijos Nem o seu carinho Já passou da conta Cansei de sofrer Feche a porta Deixe ela aberta Quem sabe por ela Entre a pessoa certa Que saiba me amar E que me faça feliz Não quero viver Mais iludido Vou recuperar O meu tempo perdido Porque sem amor Eu não consigo viver Não vem pra essa história Não vem pra essa história Que você me ama Perdeu seus desejos Comigo na cama Estou decidido Que vou te deixar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Seguir seu caminho Que eu sigo o meu Que acabou deixando a gente Infeliz É isso Que eu sigo o meu Seguir seu caminho